10 anos de vitória, 10 anos de trabalho árduo, 10 anos de desafio. E eu tenho certeza que não é somente o pastor Silas, esta vitória é dele e de sua família. E esta família querida que o Brasil já aprendeu a amar, que nós vamos receber neste momento, pastor Silas Malafaia, sua esposa e seus filhos. Pastor Silas Malafaia e família, um aplauso forte para esse servo de Deus, para a sua família, um homem que Deus tem levantado com coragem, um homem que Deus tem levantado na unção do Espírito, um homem que Deus tem levantado para vencer os desafios. Oh, aleluia! Eu abraço em nome de todos. Pastor Silas Malafaia, neste momento, receba o nosso carinho e o nosso muito obrigado. Mais um aplauso para o servo do Senhor. A paz do Senhor Jesus para todos. Como é bom estar aqui com esta grande família, a família de Deus. É muito bom. Quero mais uma vez, que eu sei que tem muita gente que não esteve aqui ontem, quero apresentar, como eu costumo dizer na intimidade, a minha tropa. Aqui está... Ela gostou ontem de falar no microfone. Aqui está a caçulinha. Como é que é teu nome? Thaísa. Thaísa. É a Thaísa. Aqui está... Thaísa. E aqui está o... Silas. E aqui a senhora... Elisete. A mais linda de todas. Eu que digo ao contrário. Mas eu quero agradecer a Deus pela família que tem, pela minha esposa. Quero dizer uma coisa para todas as esposas que estão aqui. Se você quer que o seu esposo seja abençoado, se você quer que o seu lar tenha vitória, ou no ministério, se é um obreiro que está aqui, tem uma esposa aqui, se é comerciante, não importa, o ajude nos piores momentos que ele passar. poderá fazer com que o seu esposo seja um campeão ou um derrotado. Graças a Deus, que nos momentos mais difíceis da minha vida, nas decisões mais importantes, quando eu não estava ainda achando o rumo, Deus colocou uma esposa que disse, topo qualquer parada, estou com você. E eu quero agradecer a Deus pela Elisete, pela sua vida, que tem sido uma companheira fiel. Seja você também, minha irmã, para que o seu esposo seja uma bênção. Eu agradeço a Elisete, essa garotada linda. Deus abençoe a todos vocês. Antes de pregar a palavra de Deus, fiz até o mapa. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao meu Deus. Sem Ele, nada. Com Ele, tudo. Eu quero agradecer aos meus pais, pastor Gilberto Malafaia, e a minha mãe, a irmã Albertina Malafaia. O pai está sintonizado na rádio no Rio de Janeiro, ele sofreu um infarto, há alguns dias atrás, está em recuperação, e não pôde vir aqui. Muito obrigado ao pai, e a minha mãe, por me ensinarem o caminho da verdade. eu também quero agradecer ao meu sogro, por me dar a esposa tão bonita, e a minha sogra, pastor José Santos, ele está aqui na tribuna, fica de pé aí, pastor. Fica de pé, está em pé aqui na tribuna, olha ali. Dona Maria, fica em pé aí. Esse é o meu pastor. Foi quem me consagrou ao ministério, e quem tem me dado uma força, uma ajuda. Muito obrigado, pastor Santos. Também, no Rio de Janeiro, eu tenho um amigo que não pôde vir, o irmão Sotero Cunha. Vocês sabiam, que uma vez eu me despedi na TV, há nove anos atrás, e Deus tocou no coração desse irmão, para ligar para mim, e dizer, o que está acontecendo? Não tem dinheiro. Esse irmão manteve durante um ano, um ano inteiro, do bolso dele, todo o pagamento do programa Renascer. E até hoje é um colaborador. Eu quero mandar um abraço, ao irmão Sotero Cunha, que não pôde estar aqui. Também quero mandar um abraço, a um amigo que durante oito anos e meio, coordenou o nosso programa de TV. Ele está fazendo um curso de pós-graduação, e não pôde estar aqui. O irmão Francisco Nobre, é presbítero da Assembleia de Deus da Peia, ele está sintonizado na rádio, eu quero mandar um abraço para ele. O meu amigo Bené Sena, que está lá dentro do caminhão de filmagem, que me acompanha há dez anos. Deus abençoe você, Bené. Coral e Orquestra Renascer, Deus abençoe vocês. Se vocês não sabem, o disco do Renascer, me ajudou, muito tempo a manter o programa no ar. E eu quero, Maestro Zane de Alecá, muito obrigado. Deus te abençoe. Renascer, Coral e Orquestra, essa gente é gente minha. muito obrigado. Deus abençoe vocês. A minha vitória é de vocês também. Quero também agradecer um irmão, a gente conhece lá na Peia como Tuninho. Ele é o autor do Mar da Galiléia e do Eu Sou. Eu não sei nem onde o Tuninho está, para ser franco. Está aí? Cadê o Tuninho? Fique em pé. Lá, ó. Lá na tribuna de honra. Ele é o autor do hino Eu Sou. A abertura do nosso programa de TV, Mar da Galiléia, e os hinos de sucesso do Coral e Orquestra Renascer. Muito obrigado, Tuninho. Eu também quero agradecer a todos os cantores, gente muito boa, que esteve aqui, que tem nos amado, que tem participado. Deus vos abençoe. Eu também quero agradecer as edições CPAD, uma editora que me acompanha há 10 anos. Eu estou aqui com o meu amigo, o pastor Josué Gomes. Fica de pé aí, Josué. Coloca lá, na tribuna, esse jovem pastor amado, amigo. Deus te abençoe. Muito obrigado a você e ao pastor Horácio da Silva Júnior, que esteve ontem aqui, já está no Rio de Janeiro. Agradecimento a Juerpe, que também tem nos ajudado nesses 10 anos. Quero agradecer ao deputado estadual, Carlos Apolinário, um amigo que colaborou de maneira tremenda para o sucesso desse trabalho. Seus assessores estão aqui. Fiquem de pé. Estão na tribuna. Estão na tribuna. Ah, esses dois moços bonitos que estão aí na tribuna, que trabalham no gabinete do deputado Apolinário. Muito obrigado ao Apolinário. Um abraço. Quero também agradecer ao vereador Gilberto Nascimento, gente da melhor qualidade. Se eu tivesse um vereador desse lá no Rio de Janeiro, nós estávamos muito bem. Gilberto Nascimento, ele esteve ontem aqui, não estou vendo hoje. Um abraço. Minha gratidão a você. Eu também quero agradecer. Meu Jesus, não vai parar não, pastor? Falta só mais dois e pronto. Quero agradecer a um povo que eu não conheço a nível de tempo. Amor à primeira vista. Eles me receberam com carinho. Eu quero agradecer a Igreja Voz da Verdade. daquele famoso grupo. Voz da Verdade. Essa gente que está aqui, na tribuna embaixo. Aqui, opa. Pastor Moisés. Um abraço. Um abraço ao Luiz. Eles estão trabalhando na segurança. e essas moças bonitas com uniforme que estavam lá em cima. Todas elas. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. E eu também quero agradecer a um amigo. Um amigo querido. A igreja me recebeu. Estão aqui trabalhando. Arregaçaram a manga. Os seus membros me amam. O pastor é amado. É querido. É gente do meu coração também. Pastor Javes Alencar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A todos vocês. Se eu esqueci de alguém. A todos que trabalharam indistintamente. A todos que têm colaborado com o programa Renascimento. Renascimento. Graças a Deus. Por todos vocês. Foram vocês que fizeram isso. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Agora vamos para a palavra. Fica sentadinho. Fica quietinho. E me ajude. Ore. Daqui a pouco. Hora boa. Vai acabar dentro da hora. O Renascimento vai cantar. O Álvaro vai cantar. E nós vamos terminar aqui. Uma grande festa de mãos dadas. Eu quero ler uma passagem da Bíblia. Romanos capítulo 12. Versículo 2. O mínimo possível de locomoção eu agradeço. A não ser em caso de necessidade. Mas eu agradeço. Por favor. Me ajude. Me ajude. Eu preciso que você me ajude. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis com seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que está acontecendo com este mundo que eu não me conformo? E não aceito. O que é que está acontecendo com este mundo? Que a igreja não pode se conformar. E não pode aceitar. O que é? O que é que está acontecendo no mundo? Para que a Bíblia diga. Igreja. Não se conforme com este mundo. Não aceite este mundo. Mas transforme este mundo. Pela renovação do seu entendimento. Irmãos. Irmãos. Amigos. Nós estamos vivendo. Um momento de extrema corrupção. Dos seres humanos. Nós estamos vivendo. Um momento de degeneração. Do ser humano. Tanta miséria. Tanto pecado. Tanta desobediência. Tanta incredulidade. Tanta blasfêmia. Tanta zombaria de Deus. Como nunca. Eu não posso aceitar. Eu não posso compactuar. Quando eu ligo a TV. E vejo um símbolo sexual. Com a sainha pequenininha. Fazendo programa para a criança. Que mundo é esse? Que sociedade corrupta é essa? Que aceita que uma mulher que pousa nua nas revistas. Daqui a pouco está diante das câmeras de TV. Fazendo programa para a criança. Que exemplo. Que vida. O que eles têm para dar para o meu e para o teu filho. Eu não aceito. Eu não me conformo. Eu não posso me conformar. E eu também não posso aceitar. Quando você muitas vezes liga a TV. E vê um homossexual. Dando conselho para a família. Antigamente. O indivíduo que era homossexual. Andava todo escondido. Ninguém pode descobrir. Caramba. Ninguém pode saber o que eu sou. Tinha medo. Hoje em dia. Na cara mais deslavada desse mundo. Eles são capas de revista. Aparecem nos programas de TV. Dão até conselho para as donas de casa. Como é. Que eu posso aceitar. O mundo. Que deturpa os valores. Na minha Bíblia. Ela diz. Que Deus fez. Macho. E fêmea. Deus não fez. Uma sociedade. De andrógenos. E bissexuais. Deus fez. Macho. E fêmea. E o homossexualismo. Só tem duas saídas. Ou é doença. Que é o mínimo possível. E o resto. É. Demônio. Eu não posso aceitar. Que a sociedade fique engolindo. E que a gente fique engolindo. Como se isso fosse uma normalidade. Eu não posso aceitar. Você liga uma TV. No horário de cinco da tarde. De quatro da tarde. Tem uma propaganda com a mulher nua. Uma mulher semi-nua. Eu não estou aqui querendo passar por um puritano especial. Mas é uma violência contra o teu filho. A tua filha. As crianças. A família. E o jovem. É uma pouca vergonha. Perdoe a expressão. É uma safadeza. Um dia desse eu estava vendo uma propaganda de um desodorante. A garota sai de casa. E vai viver com o namorado. Aí o locutor em off fala. Uma geração que assume o que faz. Na maior cara de pau. Os camaradas estão ensinando que as meninas. Que os rapazes. Acaba com esse negócio de casamento. Isso é conversa afiada. Gostou? Se junta. Gostou? Sai. Gostou? Não tem problema. E agora eles estão pagando o pato. Estão brincando com Deus. Está aí o Aides. A Aides está aí. Doenças venéreas como nunca houve na face da terra. Estão brincando. Estão zombando de Deus. Uma iniquidade. Uma podridão. Eu não aceito. Eu não me conformo. Eu não posso aceitar. Uma novela seis horas da tarde. Sete horas da noite. No horário que todo mundo está acordado. Uma novela com incitações sexuais. Uma novela que ensina. Fulano casa com Deutrana. Depois separa e fica com Joana. E depois separa e fica com Maria. E vai viver feliz para sempre. Ai, tem crente, hein? Viu a de hoje? Fulano vai deixar ele. Vai deixar ele. Vai deixar. Vai deixar. Vai deixar ele. Vai deixar ele. Come tudo que é podre. Tudo que não presta. Tudo que não serve. Tudo que não contribui. Para nada. Como é que eu vou me conformar? Ai, pastor. É democracia. Democracia é isso. Então, por fora. Democracia é eu respeitar o seu direito. E você respeitar o meu direito. Nos Estados Unidos, que é uma nação avançada, se você quiser ver safadeza na TV, você tem que pagá-la o aluguel de TV a cabo. Que é uma TV particular. Que só vai entrar lá em você. A TV que transmite comum para o público. Nas nações mais avançadas do mundo, não tem essa pouca vergonha que a gente vê. Adultério, homossexualismo, traição, pouca vergonha. A igreja não aceita. E eu também não. Eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar. Com tanta corrupção, com tanta cara deslavada, com tanta jogatina, com tanta molecagem, com tanta tripulinagem. PC? Hum, PC é umzinho. Tem um montão por aí. E eu vou dizer uma coisa aqui. Vou dizer para você que está me ouvindo aqui, em nome de Jesus. Porque a gente parece que é levado para um roldão. Está lá o crente. Numa posição perigosa. Cuidado, hein? Um para lá, dois para cá. Um para lá, dois para cá. Um para lá, dois para cá. Daqui a pouco está o crente lá também participando da mamata, da safadeza, da pouca vergonha, da corrupção. Você está se conformando? Já te deram cala a boca já, filhinho? Deram cala a boca para enganar o patrão? Deu cala a boca para poder roubar? Que igreja é essa? Que igreja é essa? Vocês vão aceitar que a dona Erundina faça macumbódromo em São Paulo? Ela está vencida em nome de Jesus Cristo. Ela está derrotada. É diabódromo, não é macumbódromo, não. E o que é que vocês vão fazer? Ficar de braço cruzado? Quietinho? Eu já falei com o pastor Estevam, da Fundação Renascer. Falei com os abes. Reúne o povo de Deus de maneira ordeira e decente. Vai lá para a porta. Lá da do palácio dela protestar. Já falei Gilberto Nascimento, você é um vereador, se levante. Apolinário, se levante. Vocês estão lá para representar o povo. Vamos dar chumbo grosso na asa do diabo, porque a igreja não aceita isso. Você está fazendo o quê? É pastor, eu sou umzinho só. O que é que eu vou fazer? Eu não posso resolver o problema do mundo, mas posso resolver o problema que me compete. Eu posso dobrar meu joelho, jejuar e orar. Eu posso me unir o povo de Deus e dizer, não, diabo, tu não vai ganhar essa parada, não. Nós vamos derrotar. Nós vamos quebrar. Eu não aceito macumbódromo. Eu não aceito diabódromo. Eu não aceito. Eu quero é Jesus. É Jesus Cristo. O povo de São Paulo precisa de Jesus. E vocês estão aí para mostrar isso. Como é que a gente pode se conformar com um mundo desse? De tanta corrupção, de tanta miséria. Eu louvo a Deus pela vida do Apolinário e do Joubert. E de alguns poucos, pouquíssimos políticos. Mas eu vou dizer uma coisa aqui. Eu não tenho papai na língua. Eu não vim aqui para dizer o que alguém pensa que quer que ouvi. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para falar aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração. Nós elegemos 33 deputados federais em 1986. 33 deputados federais evangélicos. Foi a maior bancada de deputados federais. Foi a maior bancada na história desse país de deputados. Eu pergunto o que eles foram fazer lá. Participar da armamata, da trampolinagem. A maioria não deu testemunho de crente. Ganharam até rádio para votar em 5 anos. Para sarneificar. Foram lá ser o que? Ser luz? Ser luz coisa nenhuma. Foram ser luz coisa nenhuma. Conversa fiada. Como é que é? Como é que nós podemos apontar para o mundo? Quando aqueles que vão lá nos representar. Fazem pior do que aqueles que estão lá fora. E nós ministros do evangelho. O que é que nós estamos fazendo? Estamos dando exemplo? Com a nossa vida? Ou estamos sendo hipócritas e fariseus? De ficar combatendo o pecado? E combatendo a iniquidade? E dizendo que não aceitam o mundo? Mas por debaixo do pano. Está cometendo injustiça. Fazendo torpeza. Fazendo jogatina com o ministério. Botando o filho no ministério que não tem vocação. Consagrando o cara que é rico. Para botar no púlpito. Como é que a gente não vai se conformar com o mundo? Se dentro da nossa casa. Nós estamos muitas vezes iguais. Como é que é você lá no teu trabalho? Como é que é você lá para o vizinho? Você é conhecido como o quê? Passador de cheque sem fundo? Trambiqueiro? Cantador de mulher alheia? Casado e poqueirador de tudo que é menina? Como é que você é conhecido? Como é que você vai transformar o mundo? Como é que você vai dizer que não se conforma com o mundo? Se você é igual ou pior ao mundo? Do que é o mundo? Tem um bando de mascarado no nosso meio. Me perdoe. Eu vos amo, mas eu tenho que dizer. Tem mascarado. Chega dentro da igreja e bota a máscara. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que mensagem. Me emocionei. Tacaíma pregou. Foi uma bênção. Lá fora. Participa de tudo que é corrupção. É mentiroso. Dá calote. Fala palavrão. Arma esquema contra os outros. É o pior companheiro na empresa. É mal. Como é que nós vamos transformar o mundo? Se nós não temos testemunho e não temos vida? Sabe que tem hora, sabe o que é que eu penso? Tem hora que eu penso, é pensamento meu, não tem nada a ver. É meu. Eu vou falar porque eu estou com o microfone, então vou externar. Mas sabe que tem hora que eu penso? Que se o Senhor Jesus mandasse uma perseguição para a igreja no Brasil, matasse uns cinquenta pastores e mais uma meia dúzia de crentes também fosse para a cadeia, opa, epa, os mascarados iam pular fora, iam correr, se mandar, iam ficar uma igreja poderosa, tremenda, que iam abalar o Brasil, quebrar com a cadeia do inferno. Mas será que a gente precisa ser perseguido? Para que você dê testemunho? Para que você não se conforme com o mundo? Será que é preciso chegar a isso? Não, 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 mil vezes não. Não é necessário. O que tem que acontecer é cada crente lá na repartição pública, lá no comércio, lá na indústria, o operário, o patrão. Ah, vou dar um couro agora neles aqui. Quanto patrão crente, ó, vai com a Bíblia, não assina a carteira de ninguém não. Quando dá os três meses, manda, bota outro. Desculpa a expressão canalice. Não assina a carteira, engana o operário. O camarada trabalhou 12 horas? Não, não, trabalhou não, só foi 8, foi 12 não, foi 8. Irmão, crente, patrão, e vai me perdoar. Quanto crente ruim de jogo, hein? Só chega atrasado, perturba o patrão. Ai do crente que tem muitas vezes um crente como funcionário. Primeira coisa, paz do Senhor, meu irmão. Sou sócio também, nós somos a mesma família, a família é de Deus, aleluia, glória a Deus. O que é seu é meu, o que é meu é seu. Ele não tem nada que dizer o outro, é o patrão, está lascado logo de vez. Já está frito. Já está todo frito. Ô, 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 ô. Você nunca leu na Bíblia, irmão? Que você deve servir aos homens aqui na Terra, como se você estivesse servindo ao próprio Deus? Não tem esse versículo na tua Bíblia? Como é que nós vamos transformar o mundo? Como é que é? Diz a Bíblia. Que nós não nos conformamos com tudo isso que está aí, com toda essa corrupção, com toda essa maldade, com todos esses assassinatos, derramamento de sangue, com toda a prostituição, adultério, toxicomania, com toda essa desgraça que paira sobre a sociedade. Sabe por quê? Pela renovação do nosso entendimento. O que aconteceu conosco? Jesus transformou a nossa vida e nos deu uma nova visão e nos deu uma nova maneira de ver as coisas. Ele abriu os nossos olhos para mostrar aquilo que é do diabo, aquilo que é do pecado, aquilo que é do mundo e aquilo que é dele. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos corintios no capítulo 2, a partir do versículo 14, ele diz o seguinte. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e nem podem entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem a tudo e de ninguém é discernido, porque quem compreendeu a mente do Senhor para instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Tem? A mente de Cristo, o novo entendimento da vida e das coisas, faz com que você não se conforme com esse mar de lama. E viva agora uma vida diferente, para transformar esse mundo com a sua vida e o seu testemunho. Olha o que que Paulo diz aos Colossenses. Presta atenção ao que eu vou citar aqui. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida é escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestará, então vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, as impurezas, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, as quais em outro tempo andavas, quando vivias nela. Mas agora, despochai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. Não mentais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo homem que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você tem um novo entendimento? Tem. Você é uma nova criatura? Você não pode aceitar. É uma coisa interessante. De vez em quando tem irmão, eu fico muito preocupado. Quando o crente começa a dizer, importância não, depois vem essa bobageminha, bobageminha. Vai numa festa, tremendamente social, passou o Ballantyne. Whisky. Passou a 51. O que é isso, pastor? É o nível que nós vivemos. É a sociedade que nós vivemos. Não é assim, não. Ah, eu fico com medo. Eu fico com medo desse negócio que não tem nada, tem importância, que você pode fazer qualquer coisa. Eu fico com medo. Pastor, eu não aguento ver uma lourinha suada. Eu não aguento. Mas não é nenhuma moça lourinha, não. É a lourinha mesmo. É a número um, número dois, número três, número quatro. É, cobre o irmão com teu sangue. Isso, irmão. Cobre mesmo. Não é? Como é que pode? O camarada começa a entrar. Não é? Não é? Não é? Ele também. Ih, rapaz, mas eu conheço um que, ó, e diz que tá tudo bem, ó. Em torno ao caldo. Mas tá tudo bem. E eu conheço um camarada da igreja tal lugar. Hum, não é brincadeira, não. Que não pode ver o sexo oposto que não tem brincadeira. Mas ele tá lá, canta e tal, bababá. Nós fomos transformados. O velho homem caiu. O velho homem foi crucificado com Cristo. Acabou. É um novo entendimento. É um novo homem. É uma nova razão. É uma nova vida. E essa nova vida é pra transformar esse mundo miserável. Agora, veja. Eu já tô terminando. A Bíblia diz que nós devemos não nos conformar com este mundo, mas transformar pela razão do nosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Você quer experimentar a vontade de Deus na tua vida? Você quer saber o que Deus quer na sua vida? Sabe qual é a vontade de Deus? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 diz. Esta é a vontade de Deus. A vossa santificação. Sabe o que é ser santo? É ser separado. Você tá separado do mundo ou tá na panela? A tua vida é diferente da do mundo? Não é? Seja santo. Deus quer uma igreja santa. Eu não tô falando aqui de costume de denominação. Eu não prego costume de denominação. A santidade que sai de dentro pra fora. Não é a santidade de capa, não. Não tô falando disso, não. Eu tô falando da santidade verdadeira. Aquela que o Espírito trabalha no homem e ele passa cada vez mais se aproximar de Deus. Deixar o mundo de miséria e de pecado. Sabe qual é a vontade de Deus? Efésios 5, 18 diz. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Senhor tem uma igreja cheia do poder de Deus. Cheia do poder de Deus. Tem crente frio. Tem crente sem graça. Tem crente que não tem prazer em mais nada. É gelado. Não dá glória a Deus. Não dá aleluia. Murmura. Fala da vida de todo mundo. Mete o mal em pastor. Critica tudo que é pregador. Tá gelado. Acaba com isso. Abre teu coração. Deixa o Espírito operar em você. Ele quer te encher. Ele quer te encher. Ele quer te encher. Porque se você for cheio do Espírito Santo, você vai abalar o mundo. O que é que Deus quer? O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Deus quer, meu amigo. Nesse final de mensagem. Sabe o que Deus quer? Que você abandone essa vida de pecados. Que você deixe Ele entrar na sua vida para operar o milagre da transformação. É isso que Deus quer. Deus quer isso. Deus quer mudar você. Deus quer fazer você, meu irmão. Um vaso cheio de poder e de glória. Você não está cansado. A tua vida é uma vida de iguais. Que evangelho transformador é esse? Que não tem nada de novo. Como é que você vai dizer ao mundo que Jesus se transformou? Que você tem uma vida melhor e uma vida nova? Peça a Deus aqui nesse lugar. Senhor, me encha do teu Espírito. E do teu poder. E da tua glória. E da tua graça. Que eu quero que o meu testemunho vá lá no mundo. A vontade de Deus. Nesta noite. Você quer experimentar? Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você precisa ser transformado pelo poder do Evangelho. Você vai experimentar. E quando Jesus entrar na sua vida. Você não vai se conformar com o adultério. Com a prostituição. Com a pouca vergonha. Você vai abandonar a cachaça. Você vai abandonar o uísque. Você vai abandonar o cigarro. A maconha. A cocaína. Você vai abandonar a vida leviana. Porque o Evangelho vai operar em você. É um novo nascimento. E você não vai mais a passar a aceitar. Não. Eu agora estou vendo as coisas. Disse Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas terá a luz da vida. Você vai ver. O que Deus quer contigo. Nesta noite. Abre esses portões aí, por favor. Nesta noite. Eu quero orar por você. Quem sabe. O mundo já envolveu você. Quem sabe. O mundo já engoliu você. Quem sabe. O teu testemunho. Não é mais aquele. Sabe o que o Senhor disse para o pastor da igreja de Éfeso. Em Apocalipse 2.5. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Senão eu virei a ti. E removerei. O teu castiçal. Nesta noite aqui. Eu quero declarar pelo Espírito de Deus. Essa noite tem gente aqui. Que já está conformada com o mundo. E não tem forças para deixar o mundo. Conhece o Evangelho. Sabe o que é o Evangelho. Algum tempo na sua vida. Teve uma experiência com Jesus. Mas está caído. Está prostrado. E essa noite. Eu quero convidar que você saia do seu lugar. Chegue aqui à frente. Eu quero orar por ti. Eu quero orar por ti. Pede licença. Se você quer Jesus. Se você quer Jesus. Venha em nome de Cristo. Você quer uma renovação espiritual? Você está amarrado por esse mundo de pecado? Em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Chega aqui à frente. Mas contém Nossa cruz. Desça a essas galerias. Porque nela Jesus Deu a vida Por mim Pecador Se eu ouvo A mensagem Da cruz Vai morrer Meu amor Proclamar Levarei Eu também Minha cruz É por uma Coroa É por uma Coroa Precador Precador Se eu ouvo A mensagem Da cruz Levante a sua Bíblia Você tem a sua Bíblia aí Levante Eu proclamar Vamos falar com Deus neste momento Vamos perceber Aleluia A unção de Deus já se sente neste lugar O Deus que transforma já começa a atuar O Deus que batiza já começa a batizar O Deus que renova já está começando a renovar Abra a sua boca O seu coração A sua alma E comece a glorificar ao Senhor E neste momento receba o milagre de Deus Receba o milagre do Senhor agora Pai nós clamamos a Ti Pedimos a Tua unção Senhor A Tua renovação neste momento O Teu perdão A Tua graça A Tua graça A Tua graça Obrigado.